O Prêmio Strix de Literatura foi criado para laurear o texto mais relevante de cada uma das coletâneas literárias da Andros Editora. A entrega se faz em uma cerimônia inspirada na do Oscar, com direito a tapete vermelho, cinco indicados concorrendo em cada categoria e show ao vivo com a música tema de cada livro. Para concorrer ao prêmio, acesse www.andros.com.br e envie seus textos para avaliação.